Música Acordei na médica e eu dormi lendo Nietzsche Eu fiquei meio triste, mesmo que sou Deus Eu nem curo minha gastrite, porra Já tô cansado, porra, de ser enganado, porra Vou pra street antes que meus aliados morra Viver minha vida, que essa city é Gomorra Abandono é Gomorra, solucione seus problemas Antes que vire uma zona, agora tá escondido Uma hora vem a trona, vida né, bola, xabona Então entre no trono, ou se não cê vai pra lona Eu não quero tá no trono, então nem vou pegar carona Que a minha cara é um sistema horizontal E que leodine quem cultua o capital Próximos ao fim de seis, são malafaia E eu tô mais pra vaculim, feio Não me leve a mal, mas me leve pra Jamaica Só que eu não vou de nauga, essa porra é mal falada Malditos portugueses não aprenderam camafalda Cagaram em vida e nem estavam usando fralda Malditos portugueses não aprenderam camafalda Tchau, tchau. Tchau, tchau.